Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja aí tudo joia com vocês. Por aqui, mais uma receitinha, gente, nós vamos fazer e dessa vez, pessoal, vou mostrar pra vocês como fazer um brócolis delicioso, como vocês nunca comeram, isso mesmo, gente. Muitas pessoas por aí só fazem brócolis no vapor ou na água, né, gente? E dessa vez eu vou mostrar pra vocês como fazer um brócolis bem delicioso, vamos lá. Gente, aqui eu tenho o meu brócolis, pessoal, eu congelei ele, tá? Vocês podem estar usando aí uma cabecinha de brócolis, tá? Ó, gente, eu vou colocar ela aqui na panela que ela tá bem congelada. E aqui, pessoal, eu já tenho água, um litro de água fervendo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Olha, gente, eu vou pegar a água que eu acabei de ferver e vou colocar aqui, ó, no brócolis. Se o seu brócolis estiver natural, faz a mesma coisa, tá, gente? Lava o brócolis, deixa ele higienizado, corta, tá, pessoal? Porque vem a cabecinha inteira, né? E faz exatamente isso aqui, ó, bota na água quente. Aqui agora, pessoal, eu vou deixar só três minutinhos, tá, terminando de cozinhar, tá bom? Porque eu já botei água fervendo. Três minutinhos. A mesma coisa você faz com o brócolis que você comprar aí na feira natural. Gente, vamos lá pra segunda parte da receita. Aqui eu vou colocar, pessoal, um ovo, tá? Vou quebrar aqui, opa, um ovo. Vou dar uma batidinha nesse ovo, ó. Vou colocar aqui, pessoal, sal a gosto, tá? Vou colocar sal a gosto, ó. Vou colocar uma colherzinha de chá de sal. Vou colocar, pessoal, ó, tempero baiano. Temperinho aqui, ó. A gosto. Tempero delicioso, gente, esse tempero aqui, tá? Maravilhoso. Gosto de botar na maioria das receitas. Mistura, ó. Agora aqui, pessoal, ó. Eu diluí três colheres de sopa de amido de milho, tá? em 150 ml de leite. Vou colocar aqui. Gente, eu vou colocar uma colher de sopa de farelo fina de aveia, tá? Só pra receita ficar mais nutritiva. Os nossos brócolis já ficou prontinho, pessoal. Eu escorri a água. Pessoal, ó, eu untei o pirex, tá? Só com um pouquinho de margarina. E, minha gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com... com o brócolis, tá? Que a gente acabou de cozinhar. Vamos botar todos eles aqui, ó. E ajeitar. Olha, pessoal, ajeitei aqui, ó. Tá vendo? Agora, gente, a gente vai vir com... Eu tenho aqui, gente, 300 gramas de frango cozido e despiado, peito de frango. Se você não tiver o peito de frango, você pode estar usando uma carninha moída, tá, pessoal? Ou então, presunto picadinho, tá? Ou calabresa picadinha. Fica aí ao seu gosto, tá bom, minha gente? Aqui eu tô usando o peito de frango desfiado. Ó, aí bota assim por cima. Gente, minha mão tá limpa, tá? Ó. Agora, a gente vai vir com... Meio pimentão, cortadinho assim, ó. E um tomate. Aí vai espalhando aqui, ó, tudinho. Agora, pessoal, a gente vai vir com... Aquele cremezinho que a gente fez, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pessoal, por cima eu coloquei, ó, 100 gramas de mussarela, tá? E vou levar agora, gente, pra gratinar no forno em 210 graus. Por uns 30 a 35 minutinhos, tá bom? E eu já volto pra mostrar pra vocês essa receitinha maravilhosa de brócolis. Tcharam, pessoal. Nossa receitinha já tá prontinha, ó. Já esfriou, na verdade. E eu já tirei, pessoal, um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha pra essa delícia. Meu Deus, pessoal, olha só como é que fica o brócolis embaixo. Ó. Gente, isso aqui é tudo de bom. Se vocês ainda não fez brócolis assim, pessoal, faça, faça, pessoal. E volta aqui pra mim de comentário e fala se vocês gostaram ou não. Porque, gente, essa receita é tudo de bom. Uma forma bem diferente de se comer brócolis. E que fica uma delícia, pessoal, ó. Meu Deus, gente. Ó que delícia. Ó como é que fica o brócolis aí embaixo. Tá vendo? Então, é isso, minha gente. Gostou da receitinha? Deixa aqui o likezinho de vocês que é muito importante, tá, pessoal? Deixa também o comentário de vocês. Compartilha o vídeo, tá, minha gente? Eu vou agradecer de coração a cada um de vocês. E, pessoal, se inscreve no canal, vocês que não são inscritos. E ativa o sininho para receber todos os vídeos daqui pra frente. Olha só, gente, que belezura. Agora, agora, gente, é só fazer aquele arrozinho branco, ó. E comer essa delícia, gente. Porque isso aqui é tudo de bom, ó. Então, é isso, meu povo. Beijinho da Fran e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!